Justiça Federal de Goiás determinou que a União não autorize a criação de novos cursos superiores na área de saúde na modalidade de ensino à distância. Esse é um dos destaques do TRF 1 Minuto de hoje. Eu sou Ana Paula Souza, acompanhe comigo. Até 10 de março de 2025 está suspensa a concessão de autorização para a criação de novos cursos e aumentos de vagas para graduações na modalidade de educação à distância. A decisão é da 4ª Vara Federal da Sessão Judiciária de Goiás e resultou em uma portaria do Ministério da Educação que suspendeu a criação de cursos de todas as áreas e vale para todo o Brasil. A medida não afeta cursos já autorizados e novas vagas serão liberadas após um debate público e revisão do marco regulatório sobre o ensino à distância pelo MEC. A ação foi proposta pelo Ministério Público para assegurar a qualidade de ensino, bem como o cumprimento integral das diretrizes curriculares nacionais. E a Corte Especial do TRF 1 decidiu que uma candidata que não compareceu à entrevista de cotas étnico-raciais de concurso público para doar medula óssea pode participar da etapa em uma outra data. A desembargadora federal, Gilda Sigmaringa Seixas, relatora do caso, entendeu que a ausência da candidata foi justificada por uma intercorrência humanitária de viés altruísta, solidário e fraterno. Segundo a magistrada, apesar da necessidade de respeito aos cronogramas das fases de concursos públicos para evitar privilégios de candidatos, remarcar a entrevista não prejudica a igualdade entre os candidatos, pois a verificação da condição da pessoa preta ou parda não é afetada pelo tempo. A íntegra dessas e outras notícias você confere no site do TRF 1. Fique por dentro também das nossas redes sociais. Até o nosso próximo encontro. Tchau! Tchau!